Música Shalom a todos, estamos em Parashat Bo E antes de falar De um dos assuntos da nossa Parashat Vamos perguntar uma pergunta Eu acho que todo mundo tem essa pergunta A gente sabe que nossa Torá Ela é manual de vida Torá vem da palavra Morá Quer dizer orientação A Torá não é somente uma inteligência É um livro de leis Para uma pessoa poder viver melhor Viver de acordo com as regras que estão já Embutidas dentro dele A Torá foi criada antes da criação do mundo A Torá não é somente um livro de religião A Torá é mesmo um livro de leis que é uma pessoa Que vive de acordo com as leis da Torá Ele Verdade Ele está vivendo de acordo com o sistema Que está dentro dele Já feito pelo Hashem Pelo Deus E a pergunta é se é assim Se uma pessoa Ele precisa mesmo viver de acordo com as leis da Torá Por que Hashem não deu a Torá Já desde o início da criação? Por que não deu a Torá para Adão? Por que não deu a Torá para Abraham? Para Isaac? Para Jacob? Por que não deu lá a Torá As leis? Porque precisava esperar Até Depois da saída do Egito Por que precisava esperar tanto? Vai dando a Torá Sem isso não tem mundo O mundo funciona de acordo com as regras da Torá Então por que não foi dado antes? Para responder isso Vamos entrar dentro de um assunto Que está na nossa Parashah Nossa Parashah fala sobre a saída do Egito Por que eles de fato saíram do Egito E antes de sair do Egito Vem Hashem E dá Ordem Dá mitzvot Começa a dar os mitzvot Para o povo de Israel Ele fala para eles Sobre Rosh Chodesh O início do mês Ele fala sobre o sacrifício de Pesach Então ele fala Tudo o que eles precisam fazer Isso é incrível Mas como ele começa A dar ordem para o povo de Israel Ainda não tirou eles do Egito Os 10 andamentos Mais tarde Quando eles começam Ele fala assim Então antes de começar Todas as leis Ele fala Eu te tirei do Egito Então eu posso te dar ordem Mas aqui Ainda não tirou eles do Egito Então como ele começa a dar ordem E até que Essas ordens Pouco estranhas Fala para eles Matar um carneiro Será que eles estão Sabendo As regras Como fazer Qual são esses ordens Que o Hashem está dando para eles Espera um pouco Tira eles do Egito Vai dando para eles Mitzvot Vai de acordo Do ordem De repente Dando para eles Mitzvot Isso Fala para eles Sobre Tfilim Nossa parasha Fala sobre Tfilim Fala para eles Muitos Mitzvot Pediu na Ben Desgatar o Filho Primeogênito Fala vários Mitzvot Dentro da nossa parasha Mas Como começou Ainda não Chegou o momento De dar a Torah Vai acontecer Depois da saída Lá No Monte de Sinai Então O que está acontecendo Nosso Midrash Fala Que o momento Que Hashem Vai dar recompensa Para o mundo inteiro O momento do Mashiach Ele chama Cada um Para se apresentar À frente dele E contar Sobre quem Ele precisa Receber recompensa Então Alguém vai falar Deus Preciso receber recompensa Eu fiz Brit Milá Para o meu filho Hashem fala para ele Brit Milá Você fez para o seu filho Você quer recompensa Um segundo Quem te deu o filho Eu te dei o filho Então Somente você fez Brit Milá Para isso Você quer recompensa Vai Não recebe nada Próximo Chega uma pessoa Fala Hashem me dá recompensa Eu coloquei Mezuzah Na minha casa Hashem fala Você colocou Mezuzah na sua casa Quem te deu a casa Eu te dei a casa Somente você colocou Lá Uma Mezuzah Então o que você fez Para isso Você quer Receber recompensa Vai Não vai receber recompensa E assim adiante Cada mitzvah Hashem fala Mas eu te dei tudo Então para que você Quer receber recompensa Então Não tem chance De receber recompensa Fala Nossos Sábios O Ben Ischai O Bezef Raim Ele explica o seguinte Sim Tem uma saída Qual é a saída É de Como se fosse Antecipar O que eu quero dizer Alguém quer Comprar uma casa Ele já pensa Eu quero comprar Essa casa Para colocar Mezuzah E o pensamento De mitzvah É considerado Como a pessoa Fez a mitzvah Antes de casar Antes de ter filhos Fala Eu quero Educar meus filhos No caminho da Torá Eu quero fazer Para terminar para o meu filho Antes de ter o filho Então já E antes de ter o filho Então já pode Vai receber uma recompensa Quer dizer o seguinte Que Receber recompensa Sobre uma coisa Que a gente já está obrigado É difícil de receber Difícil de receber Já você está Já está obrigado De fazer Então para receber recompensa Precisa mostrar Vontade Antes de ser obrigado Obrigado a fazer Quando você Mostra a vontade De fazer Sobre isso Vai receber a recompensa Por isso Hashem Antes que o povo De Israel Vai ser obrigado Porque ele Que tirou eles Do Egito Ele dá Esses mitzvot Para eles Fazerem Para mostrar O amor Mesmo que a gente Não está obrigado De fazer Você não tirou A gente do Egito A gente quer Fazer os mitzvot A gente gosta Dos mitzvot E aí Depois mesmo Que eles vão ser Obrigados Eles vão mostrar Que eles estão Fazendo isso Não por causa Da obrigação Então aí Vão poder receber A recompensa Por isso Nossa parasha Fala Que Hashem Mesmo Deu esses mitzvot Para o Am Israel Então Para mostrar Que eles gostam De Hashem E aí Hashem Vai dar A recompensa Isso exatamente Porque Hashem Não deu imediatamente A Torah Dar imediatamente A Torah Forçar Alguém Fazer uma coisa Que normalmente Não é sempre Confortável Não é sempre Confortável É verdade A maioria do mundo Não queria receber A Torah Quando Hashem Deu a Torah Alguém fala Aqui está escrito Não roubar A gente não quer A Torah Não matar A gente não quer Fazer Shabbat A gente não quer Ninguém quer Uma coisa Que contra o conforto Dele Hashem O que ele fez Ele ensinou As leis Para Abraham E Shach E Jacob Falou para eles Vocês querem A Torah Não posso Obrigar vocês Primeiro Vocês precisam Querer mesmo Ter a vontade Dos mitzvot Ensinar Seus filhos Para fazer os mitzvot Mesmo que Vocês não São obrigados É aí Chega o momento Que Hashem Já quer dar A Torah Todos os povos Ninguém quer A Torah Somente o povo De Israel Eles falam Mesmo que a gente Não entende A gente quer fazer Essa vontade Foi criada Com Abraham Mitzchak E Jacob E começa Tudo com vontade Depois Pode A gente quer Ser obrigado De fazer os mitzvot A gente quer Ser obrigado A gente não Obrigado De querer A gente quer Ser obrigado É isso Por isso A Hashem Não deu Imediatamente A Torah E todos Os mitzvot São assim Uma das coisas Muito importantes De educar Os filhos Por que É tão importante Porque os filhos Vão começar Com vontade Somente Com 13 anos O menino Está obrigado Com 12 anos Essa menina Está obrigada Mas como Começa a Torah Não para a obrigação Começa a Torah Pela vontade O filho Vai gostar De ter Uma mesa De Shabbat O filho Vai gostar Antes de Bar Mitzvah De construir Uma sukkah O filho Vai gostar De uma vivência Judaica Vai sabendo Vai viver isso Vai querer Ser obrigado Quando vai ter Bar Mitzvah É isso o ponto Nossos sábios Falam Como cada pessoa E pessoa Precisa falar Quando vão chegar Quando vou fazer Minhas ações Como Avraham Mitzvah E Jacob O que quer dizer isso? Quer dizer Quando Estou fazendo Os mitzvot Estou fazendo A Torah Não somente Pela obrigação Pela vontade Pela vontade Não por causa Que alguém Me obrigou Pela vontade Porque eu gosto Dos mitzvot Eu sei que é bom Para mim Isso que uma pessoa Precisa fazer É isso que representa Antes da saída Do Egito Já fizeram Os mitzvot A gente Quando a gente Faz os mitzvot Antes que a gente Estar obrigado Aí Que está valendo Por isso a Torah Não poderia ser dada E obrigada Para as pessoas Fazerem Não dá para obrigar Primeiro as pessoas Precisam Querer E Avraham E Tzhak Ve Jacob Eles colocaram Dentro De nosso DNA Que essa Torah É boa Para nós Por isso O povo de Israel Mesmo que estava Numa situação Muito difícil De impureza No momento Que Hashem Falou para eles Para receber a Torah Eles queriam Eles estavam Com vontade De vontade De receber a Torah É isso Quando a gente Vai viver Dessa forma De querer De ter vontade Para as mitzvot A gente não somente Vai fazer os mitzvot Porque a gente Está obrigado Mas a gente Vai fazer os mitzvot Com alegria Com entusiasmo A gente vai saber Que é bom Para nós É isso E outra coisa De ser obrigado Então A gente Quando a gente Quer A gente pode Também educar Nossos filhos Eles vão ver Que tem uma alegria Dentro da casa De fazer os mitzvot É isso Mesmo Que vai Continuar Vai guardar Continuidade Para as próximas gerações Não somente De ser obrigado De fazer os mitzvot Mas de ter vontade De fazer os mitzvot Shabbat shalom Tchau